Passo a chamar então o último item da pauta, o item de número 1, relativo ao reajustar e fare anual deste ano da Força e Luz Coronel Vivida, FORCEL, a vigorar a partir de 26 de agosto. Diretor-Relator Rodrigo Limpe. A Força e Luz Coronel Vivida, FORCEL, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 7.671 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 17,7 milhões. No processo tarifário de 2017, as tarifas da FORCEL foram, em média, reajustadas em menos 14,61%, sendo este o efeito tarifário médio percebidos pelos usuários da distribuidora. Em 16 de julho de 2018, fui designado, mediante sorteio, relator do reajuste tarifário anual de 2018 da FORCEL. Por meio da carta FORCEL nº 096, de 10 de agosto de 2018, a concessionária pleiteou a aplicação de um diferimento no seu RTA 2018, referente aos componentes encargo de energia de reserva e encargo de energia de serviço de sistema, e cobertura do financeiro previsão de risco hidrológico. A SGT, pela nota técnica 199, consolidou o cálculo do reajuste de 2018 da FORCEL. Na mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da FORCEL as planilhas finais de cálculo do reajuste de 2018, conforme disciplinado pela Resolução Normativa nº 652 de 2015, ANEL. A Procuradoria já se manifestou sobre esse item. O reajuste tarifário anual da FORCEL conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 29,86%, sendo de 43,78% em média para os consumidores de alta tensão e 20,64% para os de baixa tensão. Destaca-se que os valores apresentados na tabela 1 já consideram o diferimento da parcela econômica encargo de energia de reserva e encargo de serviço de sistema, e do componente financeiro previsão de risco hidrológico, como solicitado pela FORCEL. Caso não houvesse esse diferimento por parte da ANEL, o efeito médio seria de 33,99%, sendo 48,77% para alta tensão na média e 24,19% em média para os consumidores de baixa tensão. Considerando a possibilidade de amenizar o impacto tarifário do reajuste e a sinalização da SGT de que o reajuste do próximo ano não deve ter índice tão elevado, avaliamos razoável deferir o pleito da FORCEL, que arcará com esses custos por um ano em benefício de seus consumidores. O efeito do valor diferido será refletido na apuração da CVA do processo tarifário de 2019. Além disso, a apuração mensal da conta Bandeiras será feita como se a concessionária possuísse cobertura tarifária para esses itens. A principal influência no resultado de efeito médio distinto entre o grupo A e o grupo B é dada pela componente CDE, alocada na tarifa de uso, TUSD, em reais por megawatt-hora, o que impactou proporcionalmente mais o grupo A, diante da maior participação deste custo no valor total da tarifa deste grupo, bem como o fato de parte deste mercado ser livre e não perceber os custos da tarifa de energia. O efeito final de 29,86 decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo para o efeito médio em 18,27%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de 6,77% no atual reajuste, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2017, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, os quais contribuíram para uma variação tarifária de 4,82%. O gráfico 1 apresenta os itens que conduziram a esse efeito médio. A tabela 2 apresenta os itens de custos que também conduziram ao mesmo efeito médio. Os custos da parcela A, conforme apresentado, representam 72,79% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 17,82% na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de 6,64%. Destaca-se o aumento da CDE a uso, contribuindo para o efeito médio em 5,97%, já considerando os valores submetidos à audiência pública nº 37 de 2018. Cabe ressaltar que a cota CDE atualmente presente nas tarifas da Forcel é a cota homologada para o ano de 2017, por meio da resolução 2202 de 2017. Anualmente, o rateio da cota CDE é feito proporcionalmente ao mercado total de cada concessionária. Especificamente para a Forcel, entre o estabelecimento da cota de 2017 e da cota de 2018, houve o ingresso de consumidores livres na área da concessão da distribuidora, que representa aproximadamente 38% no mercado de referência deste ajuste. Portanto, o impacto da CDE observado no processo tarifário de 2018 decorre também do aumento da representatividade do seu mercado perante as demais concessionárias. O valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de 3,88%. Destaca-se o aumento das tarifas do contrato de uso do sistema de distribuição, o CUSD, celebrado com a Copel. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 7,28%. Contribuíram para esse efeito positivo o aumento do custo da energia proveniente de Itaipu, provocado pela alta do dólar no período, bem como a nova tarifa dos contratos de cota de garantia física, homologada pela Resolução 2421 de 2018. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. Total de 7,28%, com a maior participação da energia de Itaipu, que representou 2,34% dessa parcela. Os custos da parcela B representam 27,21% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a 0,45% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. A tabela baixa apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo da parcela B no atual reajuste. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora, sem contributos, explicitando a proporção da fatura da energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração, da transmissão e da distribuição, incluindo, no caso, os custos de OIM, de depreciação de ativos e a remuneração do capital investido e os custos incorridos no pagamento dos encargos setoriais e tributos. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CVA Energia, com impacto positivo de 6,94%, cujo efeito decorre principalmente do impacto do dólar sobre a energia de Itaipu e do risco hidrológico, associado aos contratos de cotas e do próprio Itaipu. A receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da Forcel não sofresse aumento adicional médio de 6,12%. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. A SGT destacou na nota 199 a evolução da tarifa B1 e as variações do IGPM e IPCA. A tarifa B1 teve uma variação de 69,6%, enquanto que o IGPM e o IPCA tiveram 96,9% e 89,1% respectivamente. Portanto, senhores, mesmo com um elevado impacto nesse reajuste de 2018, considerando os últimos 12 anos, o impacto ainda é inferior ao IGPM e a variação do IPCA. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Forcel em relação às competências entre agosto de 2018 a julho de 2019 é de R$ 139.842,06. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 a julho de 2018. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo nº 48500-003151-2018-42, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Forcel, Força e Luz Coronel Vivida Limitada, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 29,86%, sendo 43,78% para os consumidores em alta tensão e 20,64% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição Atusd e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Forcel. Definir o pleito da Forcel para diferir integralmente os valores do encargo de energia de reserva e encargo de serviço de sistema e financeiro de previsão de risco hidrológico. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Forcel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Bem, senhores diretores, com essa deliberação de hoje, a gente encerra os reajustes que foram relatados majoritariamente pelo diretor Olimp. Se o senhor me permite, eu fiz uma avaliação comparativa dos processos deliberados hoje. Alguns comentários já foram feitos pelo diretor-geral, e esses eu vou... não serem repetitivos, mas hoje nós aprovamos reajustes da João César, em torno de 8,66, e o último agora da Forcel, 29,86. Majoritariamente, os impactos desses reajustes decorreram em função dos valores previstos para a CDE a uso, que estão em discussão na audiência pública, que é valores daí de 2,69 até 5,97. Impacto das usinas de cotas, como já foi falado. Essas usinas, elas tiveram um aumento em média de 45%. Entretanto, destaco aqui o que é importante, que ainda que tenha ocorrido esse aumento, as usinas, elas estavam com valor médio de 64 reais por megawatt-hora, foi para 101 reais por megawatt-hora, que ainda é inferior ao mix médio dessas distribuidoras, que circula, situa-se na ordem aí de 180 reais. Não foram identificados problemas maiores na parcela B, mas o ponto mais importante que eu queria destacar é a questão do dólar. Na cobertura tarifária que foi dada em 1º de agosto de 2017, considerou-se um dólar de 3,12 reais. Nesses reajustes, foi considerada a posição fechada de 31 de julho de 2018, onde o dólar custava 3,75. A cotação do dólar hoje já é 3,99. Então, veja como é difícil, nesse caso em específico de algumas distribuidoras que têm os seus contratos de energia vinculados à energia de Itaipu. Então, há uma volatilidade muito grande que é difícil para que haja uma previsão. Ou seja, nesse caso em específico, se caso mantivesse o dólar nesse valor, nós já teríamos aqui uma cobertura a menor para as distribuidoras no final do próximo reajuste. A questão da sobrecontratação no caso da Electro, houve um problema com relação a Electro que impactou em 4,71 o seu reajuste. E a questão do risco hidrológico, como já foi falado. Mas essa questão do dólar, eu fiz questão de pontuar aqui que apenas numa discussão de 20 dias, nós já tivemos uma variação de 20 centavos na precificação do dólar. Bem colocado, doutor Sandoval. Especificamente no caso da Fossel, teve um fato adicional. A Fossel, ela era suprida pela Copel. E ao migrar para o mercado, ela deixa de ter a tarifa fixa de suprimento da Copel e passa a contemplar as questões de mercado. E quanto a isso, a gente fala da parcela de Itaipu que afeta diretamente a Fossel, devido ao aumento do dólar, como já apontuamos na reunião hoje. E um fator novo para a Fossel é a questão do risco hidrológico. Toda a parcela do risco hidrológico, tanto da energia de cota, como da parcela de Itaipu, e como dos consumidores, dos geradores que repactuaram o risco, passa então a contemplar a tarifa da Fossel. Isso vai estimular essas empresas a sair de um suprimento e ir para o mercado, a Anel o fez. E até buscar condições competitivas de mercado que tendem a levar a uma tarifa menor. Mas especificamente nesse momento, ao realizar esse movimento, a empresa teve que absorver essa estrutura de custo e isso foi um dos principais responsáveis por forçar, por pressionar esse seu aumento tarifário. Mas não tenho dúvidas que, fazendo análise de longo prazo, o cenário vai ser outro e com certeza esse movimento feito hoje vai ser muito vantajoso para o consumidor da Fossel. Em votação. Acompanhe o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Fossel, que é Força e Luz Coronel Vivida, a vigorar a partir de 26 de agosto de 2018, nos termos do dispositivo de voto proclamado pelo relator. Portanto, esse era o último item da pauta e, diante disso, desejo a todos um bom dia. Encerramos nossa primeira reunião com essa configuração do novo colegiado e declaro encerrada a pauta da 30ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel. Muito obrigado a todos.